Quer ficar na moda com o que há de mais bacana no Fashion Jewelry produzido no país? Basta dar uma passadinha aqui na Camilla Klein, uma loja que aqui em Brasília a gente só encontra no Parque Shopping. A estilista que batiza a marca é reconhecida por seu talento e versatilidade na hora de misturar materiais inusitados, como penas, couro, osso, elástico, palha e resinas nas suas criações. As peças são feitas de forma artesanal e em pouquíssimas quantidades. No preview da nova coleção de inverno a gente encontra brincos, colares, pulseiras e anéis que trazem uma harmonia intrigante de formas geométricas diferentes. Olha só que linda essa combinação que tem o verde da pedra natural amazonita com cristais Swarovski. A Camilla Klein do Parque Shopping está esperando a sua visita. Vem pra cá, vem! Música 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 Música